Olá, eu sou William Robson Soares Lucindo, sou formado em História pelo Centro Universitário Fiel, sou mestre em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina, doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, membro da rede de historiadores e historiadoras negras e hoje vou falar um pouco do artigo que eu publiquei na parceria entre a rede e o site Guilherme 10 e o canal Coutinho. Respeitabilidade também é luta. Esse texto é parte da minha pesquisa de doutorado, que eu comecei pensando em pesquisar como que eram as festas de 3 de maio sobre a comemoração sobre a abolição da escravatura em clubes negros. Eu já conheci um pouco algumas festas que se tinham solenidades, que se tinham em jornais, de grande circulação, festas ligadas ao Partido Republicano, ao governo, às festas estaduais. Eu queria saber como que eram as festas negras, porque no meu mestrado eu pesquisei as associações negras do ponto de vista da educação e uma coisa que me chamou a atenção era que tinha muitas festas de 3 de maio, muitos clubes festejavam, né? Isso na cidade de São Paulo, né? A princípio, no meu mestrado eu pesquisei ali e tinha o primeiro clube fundado em São Paulo, se chamava Clube 3 de Maio dos Homens Pretos. E eles saíam, né? Durante o século XX, início do século XX, em 1902 é o clube, eles saíam todos os anos festejando. E eu queria entender qual que era o motivo desse festejo, como que funcionava o festejo entre os homens negros, né? As pessoas negras, como que funcionava isso. E aí, uma das coisas que foi ao meu doutorado que chamou a atenção era a existência ainda de clubes negros nas cidades do interior de São Paulo. Piracicaba, Campinas, São Carlos, tinham os três clubes mais antigos, né? O de Jundiaí é o mais antigo, na verdade também tá ativo, é o Clube 28 de Setembro, que ele é do século XIX ainda. E aí tinha o clube do... e o segundo mais antigo é o de Piracicaba, Clube 3 de Maio de Piracicaba. Na verdade, Sociedade Beneficiente, 13 de Maio. E aí eu fui pesquisando as associações e me deparei com o jornal dizendo que tinha uma festa. Em 1908, eu me deparei com uma documentação, uma série de documentos, dizendo que tinha um clube chamado Luiz Gama festejando o 13 de Maio, a Sociedade Beneficiente, 13 de Maio, e o clube e uma Sociedade Beneficiente chamada Antônio Bento. E aí eu fui investigando, vendo jornais, os anúncios, e depois eu fui pesquisar os livros atos da Sociedade Beneficiente, 13 de Maio. E aí lá eu descobri que o nome da Sociedade, no começo, era Antônio Bento. E aí foi me chamando mais atenção ainda sobre por que ter três associações festejando o 13 de Maio. E aí veio o outro aspecto curioso, era que era o mesmo orador. O Osório, o promotor de justiça da cidade, ele era orador nas três instituições. E aí eu fui investigando, achei o livro ATA da Sociedade Beneficiente Antônio Bento, e lá tinha um pequeno deslize do secretário, que era o João Félix. Ele começa dizendo que era uma solenidade da Sociedade Luiz Gama. E aí ele corrige dizendo, digo, é da Sociedade Beneficiente Antônio Bento. Então, eu fiquei assim, ah, então não são três sociedades, pode ser que sejam duas. Mas investigando, né, e aí observando as mudanças, porque o estatuto tinha mudado em 1908, antes dessas solenidades, e já era a Sociedade Beneficiente 13 de Maio. Então, fiquei pesquisando ali, observando jornais ao longo, para tentar entender o que que era que tinha acontecido para ter três nomes de sociedades nos jornais. Até que eu consegui, junto com pesquisadores da cidade, pessoas mais velhas e algumas outras pesquisas, leituras, informações de que, na verdade, a Sociedade Beneficiente Antônio Bento trocou de nome nesse período, em 1908, né, por conta de problemas com as famílias tradicionais de Piracicaba, né, Piracicaba é uma região do que a gente chama, a historiografia chama, de São Paulo chama de Oeste Paulista, uma região de cana-de-açúcar e café, né, e que no período escravista era, usava grande mão de obra, grande mão de obra escravizada. Em Piracicaba, inclusive, né, um mês depois da abolição, ainda havia pessoas que estavam na condição de escravizar. E as pessoas, as famílias tradicionais disseram, né, essas pessoas mais velhas, em alguns depoimentos, de que elas não concordavam em homenagear o Antônio Bento, porque ele era um líder radical, né, então, para continuar ajudando de alguma forma, principalmente financeiramente, a sociedade, essa sociedade de pessoas negras, deveria trocar de nome, né, então, aí, eu fiquei pensando nas hipóteses para ter esses três nomes nos jornais, é porque alguns poderiam ter escolhido homenagear o Antônio, o Luiz Gama, outros poderiam ter seguido a orientação, porque parece que eles dizem que foi uma orientação das famílias trocar o nome de um abolicionista pela data, 3 de maio, né, e então, podia haver isso, até porque em 1934 o clube vai ter uma banda e vai se chamar Luiz Gama. E outra coisa que também aparecia era, na ata, nessa ata de 1908, né, que registrou a solenidade de 1908, diziam que dois quadros tinham sido inaugurados, o do Luiz Gama e do Antônio Bento. Nos jornais só aparecia a homenagem ao Luiz Gama, né, e eles teriam desfilado com os dois quadros, mas nos jornais só citam o Luiz Gama, né. O Antônio Bento em Pedacicaba também foi acusado de ser membro, o líder, na verdade, da Guarda Negra, então seria mais um motivo de não querer a sua homenagem. Mas, observando, assim, a priori, por antes de algum tempo, a historiografia tratou, né, os clubes sociais que davam bailes, que é o caso da Sociedade Beneficiente, 13 de Maio de Pedacicaba, como clubes que fossem meramente recreativos, sem nenhum enganjamento político, sem nenhuma preocupação com a melhoria de vida das populações negras. E quando eu trago esse texto da respeitabilidade também à luta, né, faço essa chamada, é para chamar atenção dessa luta das pessoas para conseguir o respeito, né. Antes de existir a Sociedade Beneficiente Antônio Bento, em 1901, as festas, existiam festas de pessoas negras, de 13 de maio, nas ruas, mas os jornais falavam que não tinham festa, né, e aí eu fui encontrando alguns indícios que tinham, porque os jornais da capital falavam que tinham festa em Piracicaba, os jornais de Piracicaba diziam que não tinham, né, e os jornais de Campinas também falavam que tinham festa, que é, e geralmente era um bando de pretos, um grupo de pretos, um grupo de libertos tinham saído, né, nas ruas. E então eu fui vendo que em 1901 tem uma grande festa de 13 de maio, jornais falam que por iniciativa de um grupo teve a festa de 13 de maio e parabeniza por isso, por uma questão mostrando que era uma data, um exemplo de patriotismo e de civismo, né, e em 1901 é fundada essa associação, logo depois da festa de 13 de maio, são dias depois, e em 1902 a festa da Sociedade Beneficiente 13 de maio, ela é amplamente divulgada, seu programa é apresentado dias antes e vão falando o que eles vão fazendo, e até chegar em 1902 mesmo, em 1903 também acontece, tem as diferenças, né, eu consigo reparar as diferenças de tratamento entre a festa da Sociedade Beneficiente de Antônio Bento e das pessoas negras que não são associadas, enquanto que a do 13 de maio, o caso ainda, Antônio Bento vai ter quase que metade de uma página de jornal, né, uma quantidade considerável de participação, os negros que estavam com o Zabumba no Largo de São Benedito, né, vai ter cinco linhas, vai dizer simplesmente, alguns negros, negros festejaram, fizeram missa e festejaram no Largo de São Benedito, né, e, ah, teve Zabumbas que incomodaram os vizinhos, mas não apresentaram desordem, que seria, não teve confusão, nenhum tipo de problema, né, apesar desse incômodo, era só isso, era só esse tipo de nota, quando aparecia nos jornais, era o que se dava às pessoas negras, e enquanto que a Sociedade Beneficiente, 13 de maio, o Antônio Bento é o 13 de maio, né, porque ela vai mudar de nome, ao longo da sua história, pelo menos até a década de 1930, 1931, que o 13 de maio é feriado nacional, ela vai ser sempre homenageada, vai ser sempre elogiada, e por uma questão patriótica, né, vai sempre mostrar que são, e enquanto que os demais ainda vai ser, as demais populações negras vão continuar sendo estigmatizadas, sendo vistas como desordeiras, causadores de transtornos públicos, fazer ligações com crimes. Então, eu parto para observar isso, né, o quanto que essa luta por respeitabilidade, o quanto que tentar ser respeitável, se mostrar respeitável, é também parte de uma luta, né, porque é uma sociedade, né, a gente precisa observar o racismo, a historicidade do racismo, né, ele se alterando ao longo do tempo, se reproduzindo e tendo algumas alterações. No período em que surge a sociedade de Antônio Bento, era, a associação era muito próxima entre negros e criminalidade, chegando ao ponto de ter um cadáver, um caso de um cadáver em Piracicaba, e as pessoas argumentarem, sem saber o motivo de existir aquele cadáver, dizendo que tinha sido um preto ou um mulato que eles não conheciam, mas que eles simplesmente viram, né, perto, na região, então que poderia ser o culpado pelo crime. Também existiam vários relatos, reclamações de pessoas negras em bares, bebendo, estando alcoolizadas, e elas são registradas, e relatos mesmo, assim, abertamente, dizendo que os negros eram incapazes de gozar de plena cidadania porque tinham passado pela escravidão, e a escravidão não tinha permitido a eles essa capacidade de pensar por si, né, isso tem um texto num artigo da Gazeta de Piracicaba, abertamente. Então, essas pessoas nessa sociedade, né, nessa sociedade recreativa, beneficente, recreativa, de dança, de lazer, esportiva também, todas essas pessoas, elas vão ter uma série de preocupações, como aquelas roupas, fundamental, se apresentar bem vestido, né, não causar desordem, arranjar emprego, isso está no Estatuto de 1908 da Sociedade 13 de Maio, você precisa ter um emprego, precisa valorizar o trabalho, vai criar uma série de mecanismos para se apresentar respeitável, diferente daquilo que se diziam que era um negro, né. Eu pesquisei, na minha tese, a pesquisa é Campinas e Piracicaba, e nas duas, e não só nas duas, mas em outros lugares que se tem, clubes negros, esse associativismo, a gente vai encontrar alguns elogios e elogios que são até racistas, até mesmo racista para a época, mas você vê que essas pessoas vão conseguindo mostrar que as pessoas negras são capazes de coisas melhores. No caso da Sociedade 13 de Maio de Piracicaba, é um jornalista super famoso na cidade, o Leandro Guerrino, que ele vai escrever um artigo na Gazeta de Piracicaba dizendo que os negros de Piracicaba, ao contrário dos negros do Brasil, do resto das pessoas negras do Brasil, isso é na década de 1920, os negros de Piracicaba são sociáveis, era uma coisa que diziam que os negros não eram, eram respeitosos, tinham discernimento de viver em sociedade, com raras exceções, ele fala que há pequenas exceções, e ele vai elogiar o Clube 13 de Maio, a Sociedade de 13 de Maio, e o jornal O Patrocínio, que é um jornal negro, que foi fundado por um dos sócios da Sociedade 13 de Maio, que tem uma extrema parceria ali, não é o mesmo jornal, o jornal não é um porta-voz direto dessa Sociedade de 13 de Maio, dessa Sociedade, mas tem ligações muito próximas, a festa do jornal ocorre lá, uma série de coisas, na verdade, na minha pesquisa, eu fui vendo que, apesar de não ter grandes clubes, muitos clubes em Piracicaba, a Sociedade de 13 de Maio, o Beneficente de 13 de Maio, agregou muitas experiências, ela vai ter algo que nos clubes de São Paulo não tinha, que havia um certo preconceito com o samba, lá vai ter o tambor, o batuque vai ter ali, várias experiências negras, e não há reclamação, o batuque, o barulho do batuque é muito alto, e mesmo sendo muito alto, encontrei notícias, dizendo que ia ter tambor no salão da Sociedade de 13 de Maio, mas não havia depois reclamações do barulho à noite, coisa que em outros lugares, outros negros não poderiam fazer isso na rua, tocar batuque, mas na Sociedade sim, porque eles eram vistos diferentes. E aí você vai ter o jornal, o patrocínio, que é de um sócio ligado a sócios da Sociedade Beneficiente de 13 de Maio, e depois ela vai conseguir ter uma escola, uma escola de música, que vai se chamar, como eu falei no comecinho, que é o Grupo Musical, ou a banda Luiz Gama, vai ter escolas de samba, depois isso já é mais para frente, na década de 40, uma série de questões de cultura negra vai passar por esse clube, de Piracicaba, a Sociedade de 13 de Maio. E também a gente precisa pensar de quanto que a respeitabilidade ainda é uma estratégia de luta. Eu, por exemplo, ainda gosto muito de rap, fui um adolescente que gostava muito, e eu lembro sempre da minha mãe dizendo você não pode se vestir desse jeito, você já é negro, a polícia vai te parar, vai fazer tal coisa. E, de fato, ela tinha razão, passava por muitas situações por conta de determinados investimentos. E isso a gente tem, ainda nos dias de hoje, uma preocupação de falar, a comunidade negra como um todo, da conversa, de dizer que há um modo que a gente precisa se apresentar para que a gente não tenha problemas, porque, afinal, a gente já enfrenta o racismo. Se a gente der a brecha, permitir alguns deslizes, se a gente fizer alguns deslizes, a gente vai sofrer ainda mais. Então, é uma prática, é uma estratégia de luta que ainda está nos dias de hoje. Nessa conversa, falamos um pouco sobre a Sociedade Beneficiente 23 de maio de Piracicaba. Essa sociedade que foi fundada em 1901 e existe até hoje em Piracicaba, mas falamos um pouquinho sobre a sua história ainda no início, nos seus primeiros anos, ainda em 1901, a década de 1920. Falamos, principalmente, do aspecto da busca pela respeitabilidade dos seus sócios e das suas sócias, de mostrarem que eram pessoas negras e que também podiam se comportar de forma respeitosa. É a busca pela respeitabilidade. e 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 a busca pela respeitabilidade.